De volta com o nosso Você Bonita, com a queridíssima nutricionista Natasha Barros, que também é personal trainer. E que também compete, né? E ganha prêmios. E ela tava me contando que tem um filho de 25 anos, eu não acreditei. Para, precisava compartilhar com vocês. Olha que maravilhosa. Eu quase estou 50 a mais. Menina, você tá maravilhosa. Vamos lá. Hoje o assunto é o crossfit, uma atividade física que a gente sabe que muito bem orientada pode ser bem bacana. Me entendam quando eu digo muito bem orientada, porque tem aí um histórico de pessoas que acabam sem orientação, ultrapassando um determinado limite, fazendo de forma errada e tendo problemas sérios, né? Exatamente. Inclusive por falta da alimentação adequada, que é o que você vai contar pra gente hoje. Exatamente, né? O crossfit caiu no gosto das pessoas, principalmente por montar um corpo muito rápido e ter esse gasto calórico excessivo, então, aumentado, então as pessoas começam a emagrecer. Então virou um boom, todo mundo quer, quer, quer. Só que aí vem os cuidados nutricionais pra você aguentar esse tipo de atividade e os cuidados do próprio esporte específico, que o nosso colega vai falar aqui daqui a pouco. Já, já. Então, na parte da nutrição, primeiro, o especialista tem que entender que modalidade é essa. Se ela é de intenso, vamos falar, metabolismo, se ele usa o carboidrato, se ele usa a gordura, como que é? Então o crossfit, ele é predominante, intenso, ou seja, ele usa o carboidrato como fonte de energia, ele é glicolítico, que a gente chama. Porém, essa é a predominância, porém, dentro de um trabalho de crossfit, você usa vários metabolismo que o nosso colega depois vai falar bastante, vai abordar, então eu vou ficar repetitivo aqui, que ele é, na verdade, uma atividade mista, ou seja, ele usa gordura, ele usa o carboidrato, então a gente precisa ter essa alimentação completa pra gerar resultado. Senão a pessoa não aguenta chegar até o final de uma aula. Então, o que acontece? Quando a atividade, ela sobe a frequência cardíaca, ela fica intensa, e quando você vê nos estudos, existem vários estudos já com crossfit, mostrando a intensidade que chega, então com essa troca de gás, né, quando a pessoa vai lá, faz aquele teste ergo-espirométrico, aquela máscara, vê a troca gasosa e começa a sentir, vê que, na verdade, ela passa do limiar, um limiar ventilatório, onde começa a utilizar preferencialmente o carboidrato como fonte de energia. E aí, o que as pessoas fazem? Dietas low carb, dietas cetogênicas, jejum intermitente, que é o que tá na moda, é o que o outro fez e secou, e aí quer resposta de aumento de força, de desempenho, e aí fala, eu não consigo, eu não aguento, eu não carrego. Então, vai ver a dieta, a escolha dos alimentos tá errada, ou a proporção, a quantidade. Então, qual foi a nossa ideia aqui? Não trazer como que você tem que se alimentar, porque isso é uma alimentação normal, é uma alimentação equilibrada, que você tem que ir pro nutricionista, fazer seus cálculos energéticos. Perfeito. Mas a ideia de pré-treino, intra e pós-treino aqui, é você mostrar que, por ser uma atividade de predominância glicolítica, do metabolismo, da glicose, a gente precisa de carboidrato. Entendi. Claro que depende do que você vai comer, vai depender do tempo de digestão. Por exemplo, uma pessoa vai treinar às duas da tarde, almoça, meio dia, até dá pra ela fazer uma refeição, arroz, feijão, uma carne, uma saladinha, uma coisa completa, porque vai ter tempo de digestão. Se a pessoa chega uma hora antes da atividade, é uma atividade intensa, que vai te levar no limite. Se você comer pesado, provavelmente você pode ter uma náusea e vomitar, e pode mesmo. Porque faz força, muita força também, né? Faz muita força, a intensidade é muito alta, o gasto calórico é altíssimo, uma frequência cardíaca sobe, eles te levam ao seu limite, você vai forçando cada vez mais. Imagina você com uma alimentação pesada, tentando ser digerida aqui. Entendi. Então, isso de digestão também é muito individual. Tem gente que digere bem, tem gente que digere lentamente alguns alimentos. Você trouxe algumas opções, na verdade, pra gente também usar um pouco da criatividade, quando a gente fala assim, ah, você pode colocar então mais carboidrato, aí a pessoa sempre pensa naquele mesmo. E hoje você trouxe alguns elementos e tal? Que não são tão, é comum de pensar, né? É, pra você o quê? Variar, que isso também é bacana. Então, porque você pensa, ah, carboidrato, vamos lá pra massa, pro arroz, pros tubérculos, quer dizer, aquela coisa meio pão. Eu trouxe várias opções. Você pode colocar uma tapioca com uma proteína, um ovo, já foi interessante. Gostou. Um pão, e eu fiz questão de trazer o pão que não é o integral. Porque ele tem uma absorção mais rápida, e dependendo do tempo que você tem pra você se alimentar, você pode optar por um carboidrato sem fibras, pra que ele tenha uma absorção mais rápida. Ah, vou comer duas horas antes. Eu posso colocar algo com integral, porque a ideia das fibras, do integral, dos grãos integrais, vai deixar essa digestão mais lenta, a absorção mais lenta da glicose. Ali, uma torrada com cotagem, quer dizer, as pessoas vão variando. Aqui eu tô trazendo ideias de proteína, carboidrato, um pouco de gordura, como abacate. Olha que legal. Uva passa. Arroz branco, que virou um coitado do arroz branco, ninguém mais quer comer. O arroz branco, super interessante, tem a mesma quantidade de carboidrato do arroz integral, velocidade de absorção um pouquinho mais rápida, por não conter a casquinha com as fibras. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Pensando um pouco que hoje a gente apresentou o nosso quadro, né, foi a estreia do VB Transformando Vidas, quando a gente tá pensando numa pessoa que vai iniciar um esporte, então vai iniciar o crossfit, vai iniciar uma mudança de hábitos e precisa perder peso. Tô te colocando dessa forma, porque eu recebo tanta mensagem todo dia, acho que você também, e muita gente me procura pra falar assim, Carol, por que vocês não falam de iniciar tal coisa? Então, iniciar na corrida, iniciar no crossfit, iniciar na natação, enfim, como hoje o assunto é crossfit, vamos voltar pro crossfit. A pessoa que tá com muito sobrepeso, ela não corre o risco, porque ela não vai chegar de repente a uma frequência tão alta quanto uma que já tá com aquilo equilibrado e ela não pode engordar se ela exagerar em alguns determinados alimentos. Exatamente se exagerar. E o atleta, aquele que tem uma alta performance, se exagerar, é a cigasso calórico, não vai bater com o que ele ingere e vai engordar. A quantidade é importante. O que você pode fazer, e nós estávamos comentando agora, antes eu e o professor que vai dar aula agora, sobre essas estratégias pra determinadas pessoas em determinados momentos. Se você pega um atleta, uma pessoa que tá inserida no crossfit e tá fazendo o open agora, que é um campeonato que eles fazem, tá agora no momento, agora é a hora dele comer, dele não fazer restrição nenhuma. Se você pega o iniciante sobrepeso, como você falou, ele vai ter que fazer uma adaptação e o que a gente pode priorizar, por exemplo, o carboidrato fonte de energia pra ele treinar, a gente coloca antes do treino, depois do treino pra recuperar e o resto a gente vai adequando durante o dia, mas que entre dentro daquele cálculo que o nutricionista fez pra ele perder gordura. Tem que ter cálculo, não tem jeito. E até porque o iniciante, como você falou, a frequência dele vai subir bastante, porque vai subir pra um, vai subir pra outro, cada um no seu grau de intensidade, carga, vai subir. Mas aí, na verdade, o alimento vai dar suporte pra ele treinar bem. Imagina se o iniciante chega no jejum intermitente, num low carb, sem reserva nutricional, aí ele é o cara que vai desistir, porque é o cara que fala, aquele é muito intenso, eu passo um mal, eu não aguento, todo mundo pegando mais peso eu não pego, mas aí você escolheu a estratégia errada pra ele. Entendi. Então, é por isso que assim, claro, você não vai fazer ele comer um pote desse, mas ele vai ter as suas quantidades calculadas, né? E aí essas frutas, os tubérculos, assim, aqui um açaí com granola, a gente consegue colocar vários tipos de carboidrato dando suporte pra essa atividade, dependendo do tempo que ele tem pra digestão, e aquilo, ele tem que fazer uma, ali ó, a bananinha, coisa que o pessoal pensa só na banana, uma bananinha docinha também funciona. Tem umas até já sem açúcar, né? Sem acrescentar açúcar. Sem açúcar. É da própria banana mesmo. Exatamente, da própria banana, e você pode colocar dentro de um treino, por exemplo, se você vai fazer uma atividade de crossfit de uma hora, você não precisa se alimentar durante o treino, porque se você estiver bem alimentado, ele segura muito bem a sua uma hora de treino. Porém, é muito comum você ver praticantes que fazem aquela hora da aula e fazem um treinamento de força, por exemplo, depois. E aí ele precisa de um substrato pra aguentar a força. Entendi. E a força vai ser frequência cardíaca alta, substrato energético, carboidrato. Cadê? Se o seu estoque de glicogênio muscular e do que você comeu já foi naquela uma hora de treino. Aí precisa comer mais um pouquinho. Precisa comer. E aí a gente pode entrar com mel, a gente pode entrar com a palatinose, que é um suplemento que tá ali embaixo. Suplementos mesmos, é muito interessante, porque é de absorção gradual, então ela é muito utilizada, que é bem interessante. Ai, vamos falar da palatinose. Vou botar uma perguntinha do público. Pode. E a gente já volta pra falar da palatinose. Muito bom. Na tela, olha lá. Obrigada, Sônia. Um beijo. Durante o treino, qual o líquido melhor para ingerir? Então vamos entender também até que ponto é bom essa hidratação e em que momento pode ser que ela atrapalhe. Já, já a gente fala. Vamos lá. Deixamos uma perguntinha a respeito dessa hidratação, da parte líquida. Então a Sônia pergunta o que a gente pode tomar durante o treino. Enfim, aí eu já te pergunto. É bacana essa hidratação, não é? Nossa, tem que estar hidratado. Tem que estar, né? Antes você tem que chegar hidratado, porque a hidratação não é... Não tem que estar aqui no estômago, ela tem que estar já nas células musculares. Você tem que estar hidratado. A melhor, Sônia, a hidratação é a água, porque a ideia é você vir já alimentada com o seu carboidrato, ou seja, não é só carboidrato, né? Tem que estar aminoácidos, proteína, quer dizer, a alimentação. Pré-treino você viu que eu coloquei ovo, coloquei outras coisas. É completa. Tá. Você tem que estar já hidratada, mas na hora do treino você leva a sua água. Aí você deve estar perguntando, será que eu preciso de um carboidrato, tipo um isotônico, alguma coisa assim, durante o treino, se você tiver já alimentada, não há necessidade. É água, até porque o seu treino dura em média uma hora. Não há necessidade de reposição de carboidrato nessa primeira uma hora. A não ser como eu falei, se você for fazer um segundo treino, ou se o seu treino durar uma hora e meia, duas horas, aí sim, às vezes tem treinos que vão durar duas horas. E aí você vai ter que fazer uma reposição, que pode ser líquida, que pode ser um isotônico, que pode ser um suplemento, como a gente falou, de uma palatinose. Aí você pode colocar o carboidrato de uma forma líquida, tá? E o que é a palatinose, já que a gente... Então, tanto a palatinose, quanto a maltodestrina, destrose, você consegue utilizar esses carboidratos porque a palatinose, ela é um carboidrato de absorção lenta. A malto é uma de absorção rápida. E aí você vai colocando, você pode fazer um mix até desses carboidratos durante o seu treino, no seu squeeze, e você tem uma absorção rápida de um e o outro um pouco mais lento, o que é legal, a gente usa muito esses mix de carboidratos. Isso é estratégia também. Estratégia. Existem suplementos prontos ainda, que tem esses recoveres, que tem seis C, três C, que são três carboidratos juntos. Então, isso está muito comum na nutrição esportiva e você só precisa avaliar o que é que você quer daquele treino. E intratreino, não só intratreino, que eu falo, lembra que é depois daquela uma hora, ou seja, num segundo treino, em seguida, você pode usar um mel, você pode usar... Aí eu preciso de carboidrato de absorção rápida. Por quê? Não adianta eu dar uma banana para ele, que ele vai ter uma reposição, até começar a digerir, ele vai ter uma reposição ali do carboidrato, mas ele vai terminar o treino ainda com a banana aqui, ou seja, não absorver a banana à toa, então não seria ideal a banana. O que seria, na verdade, é um mel ali, uma uva passa... As fontes mais rápidas. É, umas fontes mais rápidas de reposição. E assim, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem aqui, ainda mais agora com um milhão de inscritos no nosso canal. É, muito bacana. Uma coisa bem clara, nós estamos falando do crossfit, porque às vezes a pessoa está assistindo e fala assim, ah, então eu vou usar essa dica que ela está dando para o treino que eu faço. E às vezes o treino da pessoa é só ligar a esteira, ficar na velocidade 5 e caminhar. E é completamente diferente. Não, estamos falando de uma atividade de alto gás calórico e principalmente de intensidade, de metabolismo glicolítico também, que necessita, que vai usar esse carboidrato. Por exemplo, uma pessoa vai ligar uma esteira lá na sua casa, vai botar um filminho lá e vai ficar caminhando lentamente. A preferência do substrato utilizado é a gordura ali, que naquele momento misturado com carboidrato, não existe aquela coisa agora, não existe, é tudo misturado, existe uma predominância. Então talvez ali não seria tão necessário esse carregamento de carboidrato antes, porque não vai ter tanta utilização. Nessa hora sim, ela pode ter escolhido errada a estratégia e engordar, ou seja, sobrar caloria no final do dia, porque tem que calcular o dia inteiro, né? Pensa nisso, gente, por isso que eu falei, a gente tem muita responsabilidade aqui, tem que ficar bem claro que é para um treino de no mínimo uma hora de crossfit, que é alta intensidade. Tem mais perguntinha do público na tela? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Claudinha. Ela escreve muito, olha lá, mamãe fit, beijo. Mesmos que treinam numa intensidade mais baixa, devem comer o carboidrato? E o inverso, como mensurar essa quantidade e qualidade de carboidratos? É, então, Cláudia, essa mensuração de quantidade, você tem que fazer realmente uma avaliação com o nutricionista. Não tem jeito. Por quê? Não tem jeito. Por quê? Você pode pegar uma pessoa, vamos lá, variáveis, homem, mulher, uma mulher pode ter 50 quilos, uma mulher pode ter 80 quilos, ela pode ser sedentária, ela pode ser atleta. E uma atleta, ela tem uma metabolização mais rápida, ela tem um aproveitamento mais rápido dos nutrientes do que uma pessoa que ainda não tá tão condicionada. Então, isso já começa a modificar. Uma pessoa pode fazer um treinamento numa intensidade alta, como ela falou, vai ter uma necessidade maior. E a gente põe isso no gasto calórico, quando a gente vai fazer no consultório. E aí, se a pessoa é iniciante ou treina mais leve, uma intensidade mais leve, a necessidade dela é menor. Entendi. Não necessariamente se ela vai excluir um nutriente ou não. Se a necessidade é menor, por exemplo, uma dica bem grosseira, um come um potinho inteiro de arroz e o outro metade. Quer dizer, é o mesmo arroz? Mas aí a quantidade é individual. E a quantidade individual, justamente isso. O quanto a pessoa gasta no dia, quanto é o metabolismo basal dela. Por isso que a diferença de atletas e sedentários, porque o atleta tem um metabolismo mais acelerado. Mesmo que ele não treine no dia. Mesmo que ele não treine. Às vezes uma mulher tem um metabolismo de 1.700 calorias, ou seja, ela gasta 1.700 calorias sem atividade física, mais o treino, mais tudo que a gente tem que colocar ali no cálculo do nutricionista, e aí você põe o objetivo, se ela quer perder ou o que ela quer ganhar. Eu estipulo quanto de caloria ela quer no dia. Aí depois o nutricionista tem que colocar isso em nutriente. Não é tão fácil o nosso trabalho. É, não. Valorizem o nutricionista. Sem dúvida. Porque o trabalho não é tão simples. Então, ela vai precisar do mesmo carboidrato num treinamento de uma intensidade menor, porém numa quantidade menor, mas aí precisa calcular no dia dela. Precisa passar pelo nutricionista. Vamos ter mais perguntinhas, né? Na tela. Obrigada, Eliana. Um beijo. Pra quem pratica corrida na esteira como atividade física ao acordar e que pratica jejum intermitente, qual a melhor alimentação pré-atividade física. Então, assim, o jejum intermitente é um capítulo à parte de muita coisa. É, na verdade a gente tá falando hoje sobre o crossfit, então fica um pouco fora. Mas de qualquer forma, respondendo de uma forma rápida, se ela faz o jejum intermitente, ela não vai ir pratica de manhã, que era isso, né? A atividade, ela tem que continuar em jejum, porque ela vai ter que fazer atividade física em jejum. E aí depende, se fizer, escolher um crossfit em jejum. Então, aí eu acho que vai ter bastante complicação de... Dred, ele vai entrar já já. Você tem aluno que pratica o crossfit em jejum intermitente? Tem alguns. Tem alguns? Então, na hora que ele entrar, eu vou perguntar e tal. Por quê? Penso eu... Aí você me disse se eu tô errada, ou se eu estou certa nessa linha de pensamento. Pra gente conseguir... O jejum intermitente, ele só faz sentido, e eu acho que só dá certo nessa questão de equilibrar hormônios, fazer com que a insulina fique equilibrada e tudo mais. Quando tá tudo meio equilibrado, já naquele corpo. Então, assim, quando os hormônios já estão equilibrados de um modo geral... Não, não. E você fica... Sabe que depende da pessoa. Hoje tem muitos estudos em jejum intermitente com obesos. E eu tenho bastante... Uma felicidade grande de resultados no meu consultório com obesos. Que eles conseguem melhorar a parte homenal. Porque eles melhoram o padrão metabólico de uma forma incrível. Eu acredito. Agora, falando de pessoas que não estão obesas, que já são praticantes. Ah, ele quer fazer um jejum intermitente e fazer crossfit, que é uma atividade que necessariamente iria usar o carboidrato. Ele pode usar alguma estratégia como carregar bastante carboidrato na última refeição à noite e ir fazer de manhã. Ele vai ter glicogênio muscular. Talvez ele treine muito bem. Porque ele pode ser uma pessoa já metabolicamente... Já adaptada para usar gordura como fonte de energia. Então, isso pode ser uma estratégia que é interessante. Não, mas então, eu ia falar o seguinte. A questão do jejum intermitente, pelo que contam aqui, os resultados são bem interessantes porque melhora essa condição hormonal. Agora, o treino em jejum, a pessoa só consegue quando ela tem uma insulina equilibrada e quando ali ela... Ah, isso é caso ao caso. Porque senão pode dar uma tontura, pode dar uma náusea, dá uma hipoglicemia, pode dar um monte de coisa. Então, é sair fazendo, né? É, não pode sair fazendo. Sempre digo isso. É que só para falar do intratreino também, no intratreino não, de alguns suplementos que são muito utilizados no crossfit, é cafeína, cafeína, né? Assim, no pré-treino e às vezes num treino, por uma hora depois, ou no meio de uma prova para outra, é muito interessante a cafeína, ajuda a dar foco, enfim. A creatina é muito utilizada para aumento de força. A betalanina é o bicarbonato de sódio como tamponamento da acidose que ocorre nas células musculares. Isso é muito interessante, que é aquela náusea que as pessoas sentem, a tontura quando está em intensidade muito alta, confunde isso com pressão baixa, confunde isso com falta de alimento e às vezes esse tamponamento, essa acidose metabólica que a betalanina e o bicarbonato fazem, mas não saiam tomando o bicarbonato de sódio, porque isso dá um desconforto gastrointestinal incrível. Nossa, verdade. Tem que ter uma, realmente esse é um que tem que ter um acompanhamento muito grande, são muito utilizados, é bem legal, a palatinose, então são todos suplementos bastante utilizados no crossfit, mas todo suplemento tem que ter acompanhamento. É, gente, pelo amor de Deus. Eles são bem específicos e esses suplementos do crossfit, eles precisam de dosagem específica e indicação, não é como um e-protein, que é uma fonte de proteína que pode ser utilizada por qualquer outra pessoa, eles precisam realmente... Ainda mais de cafeína, que pode dar para algumas pessoas. Exatamente, todos eles, todos os que eu falei, eles precisam ser avaliados se aquela pessoa pode usar ou não, então não saiam tomando. Na, achei maravilhoso, você é competentíssima, sabe o que está falando, porque além de nutricionista, você é personal trainer, você é treinadora, você é do esporte, né? Pratica, além de ter aí o seu time aí da galera que treina com você. Eu acho, gente, que essa pauta é super legal, ter essa visão ali, sem medo da questão do carboidrato, por quê? Porque ele vai gastar. Só tem um problema, se você comer isso aqui e falar assim, ah, eu ia para o crossfit e mudei de ideia. Aí você vai ter que começar a fazer faxina em casa. Mas se você for, você vai gastar, então isso realmente é muito legal. É, e aqui, só para finalizar, extrapolar meio minuto seu, só essa parte aqui, se puder pegar, são todos os alimentos que contêm compostos bioativos que ajudam na recuperação muscular. Não só na redução de dor, quanto na diminuição do dano muscular. E isso vai fazer com que a pessoa se recupere melhor para treinar depois. Então, aqui tem uva, melancia, chá verde, gengibre, as frutas vermelhas, canela, cacau, e aí, cúrcuma. Ameixa também? Ameixa, pela casca da ameixa, a jubuticaba. Então, esses alimentos têm compostos bioativos comprovados que melhoram o dano muscular e a dor muscular, o que é muito legal no crossfit. No dia seguinte, você está renovada e treinar mais um pouquinho. Não, mas você vai ficar, porque a gente vai ter o treino e você vai entrar para a gente continuar respondendo perguntinhas. Vou pedir, meninos, e vai para a nossa mesa continuar aqui. Se você quiser mostrar algum elemento mesmo na hora do treino, a gente consegue mostrar. Agora, para saber mais o trabalho da nossa querida nutricionista e personal trainer Natasha Barros, vai lá no Insta dela. Arroba natnat, o T mudo, Barros Body Design. É isso. Nati Barros Body Design. Tudo junto que você encontra todo esse trabalho até daqui a pouco. Arrasou. Muito bom. Está vendo as coisas? Lá, 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 lá.